Garçom, os corações pegam o meu corpo Oh yeah, não posso perder o foco Bust down, ice brilhando no roll Agora todos eles se aproximam Garçom, os corações pegam o meu corpo Oh yeah, não posso perder o foco Bust down, ice brilhando no roll Agora todos eles se aproximam de novo Garçom, os corações pegam o meu corpo Oh yeah, não posso perder o foco Bust down, ice brilhando no roll Agora todos eles se aproximam de novo Hoje eu não vou de Jordan, eu vou de Cameras, garçom Se vocês olham no meu começo, eu também sei de noção Fantasmas no meu bolso, nunca tô sem opção Ser multimilionário, essa é minha intenção Acumulando haters, acumulando fans Bitch, eu sou o Kanye West, você é making cake Tomando prometezina, eu tô me sentindo bem Tô brincando com esses manos, eu me sinto no arcade Sua chari não te quer mais, você é um broke boy Ela me ligou ontem, eu não sou um broke boy Eu tô movendo esses tijolos, faço drug, você sabe boy Ela começou de andar de ronda, agora quer andar de Porsche Garçom, os corações pegam o meu corpo Oh yeah, não posso perder o foco Bust down, ice brilhando no rollie Agora todos eles se aproximam de novo Garçom, os corações pegam o meu corpo Oh yeah, não posso perder o foco Bust down, ice brilhando no rollie Agora todos eles se aproximam de novo Agora todos eles se aproximam de novo